Muita gente abre mão do sonho de ter um projeto próprio, que te dê mais liberdade pra trabalhar de onde, quando quiser, uma parada que goste, que te dê mais tempo pra passar com as pessoas que você ama. Simplesmente foi achar que vai ter que investir muito dinheiro, que tudo é muito caro, que, pô, não tem economia, então não é pra mim, né? Não funciona, isso é mundinho da ilusão. Cara, não é verdade. Primeiro, porque existem diversas formas de você começar. Muitas dessas formas, que é a grande vantagem da internet, é que você não precisa de muito investimento ou investimento zero, tá? É uma opção também, eu já vou te falar como. E que isso é apenas mais uma desculpa que você tá se dando pra você não enfrentar o que você realmente tem que enfrentar, que é botar a cara e ver qual é. Você não precisa largar tudo do dia pro outro, você pode fazer em paralelo, você pode fazer isso sem risco, você pode começar a desenvolver um projeto e pode ser vários formatos. E quando eu falo que não precisa de muita grana ou pode fazer de graça, você pode começar a ajudar alguém no formato de consultoria, no formato de mentoria, no formato que você não precisa criar uma plataforma online, você não precisa ter site, você não precisa nem investir em publicidade, você não precisa de nada do início, produzir conteúdo, nada disso. Existem formas que você consegue começar. E aqui eu não tô falando que é ter um negócio online super próspero, abundante, já te dando milhares de reais por mês. Não, eu tô falando pra começar, porque o mais importante é você começar a validar o que você acha que vai dar certo e desenvolver confiança e coragem pra seguir em frente, porque é uma jornada com muitos passos. Não adianta você achar que, de um dia pro outro, é um curso, uma fórmula, um livro que já vai resolver todos os seus problemas e em poucos dias você já vai ter milhões na sua conta. Isso é papinho. Tem gente que, porra, às vezes vende aí um percurso muito fácil, muito simples, muito rápido, e que, porra, a gente sabe que na real não é. E aí a galera começa, se frustra, porque não consegue atingir o resultado que o tal do guru lá falou, e aí desiste, achando que não é pra mim, que, porra, não, eu não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir. E aí abre mão de uma puta possibilidade foda que vai te dar um estilo de vida muito mais alinhado com aquilo que é importante pra você, porque você caiu numa lorotinha, em mais uma mentira aí que não é verdade. Então dá pra você começar sem dinheiro, tá? Dá pra você começar com o seu conhecimento, com os seus contatos e também com uma forma simples de você vender, de você convencer o outro de que o que você tem a oferecer é bom pra ajudá-lo a resolver o problema dele. Você pode fazer isso em plataformas que você, como o Orkana, como o Get Ninjas e tal, que você se apresenta, oferece, são plataformas de freelancers, né, que as pessoas estão vendendo suas habilidades e têm habilidades desde consultoria em advocacia, consultoria em nutrição, edição de vídeos, tradução, legenda, tem tanta coisa assim, eu posso ficar 19 horas falando tudo que existe, mas entra lá e vê as categorias, são todas as categorias imagináveis que com certeza, com a sua experiência, olhando aí pro que você já vivenciou, olhando aí pro que você já trabalhou, você com certeza consegue ajudar outras pessoas e talvez ali no início, trabalhando no Orkana, no Get Ninjas, no Fiverr, tem várias plataformas, mas eu aconselho a dar uma olhada no Orkana primeiro, você vai desenvolver experiência, você vai experimentar aquilo que você talvez considere o futuro ciclo na sua vida, um projeto que você se dedique 100%, mas imagina você pedir emissão, abrir mão de tudo que você conquistou até hoje e chegar lá e ver, pô, não era muito isso que eu queria, e aí tu se fode, então por isso que você tem que experimentar o mais rápido possível em paralelo ao que você faz hoje, aí você ainda não vai ganhar muito dinheiro, você vai começar a ter um novo salário, mas se você seguir em frente, com mais validações, com mais segurança, você vai, sem dúvida, ter a coragem que você precisa para seguir em frente, e é o caso de vários alunos que eu já ajudei, todos eles eu sugiro fazer de forma planejada, de forma preparada, tem uma galera que já entra assim, ó, pedi demissão, agora preciso fazer acontecer, e essa galera dá um gás porque não tem outra opção, e é também um caminho legal, tá, mas para a maioria das pessoas, o caminho em paralelo faz muito sentido, que foi o caminho que eu fiz também, durante uns 3 a 6 meses, eu toquei em paralelo o projeto, fui desenhando, fui conectando com as pessoas, fomos da estratégia para a primeira execução, e ainda estava na CLT, e aí só que, quando começou a gargalar demais, e ficou insuportável levar os dois, porque faltava tempo, e o projeto que eu estava tocando em paralelo, estava começando a dar resultado, estava começando a ganhar mais fração, e precisava da minha dedicação, de mais dedicação minha, aí foi o momento que eu falei, pô, agora eu acho que estou pronto, e isso daí só você vai poder dizer, mas vai em paralelo, aí você vai, você pode começar sem ter grana, sem ter investimentos, de forma super acessível e viável, tá bom? Se você quiser um caminho ainda mais estruturado, eu preparei um aulão, que eu revelo três segredos, para você começar na internet, em até 27 dias, em paralelo ao que você faz hoje, tá? Lá eu vou contar um monte de histórias, minhas e de pessoas que eu já ajudei, e vou revelar, como que você pode começar, mesmo sem entender nada na internet, você não ter muita grana aí para investir, tá bom? Então, se você quiser, é só clicar no botão aí embaixo, tem que postar todo dia, esquece, tem que fazer 200 lives, um dia para o outro, esquece, tem que ter um monte de ferramenta, tecnológica, esquece isso tudo, perdi a linha, o que eu quero te mostrar aqui, que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar no lugar, te prender, na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet, então se você quiser, fazer diferente essa palhaçada toda aqui, e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente, ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas, e num aulão gratuito, eu vou te mostrar 3 segredos, para você realizar as suas primeiras vendas na internet, em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar, ou ainda nem tenha produto, porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão lucro de mais de 30 mil reais por mês, e é lucro, não é faturamento, que nem a gurusada te fala por aí, e eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei, e eu vou te mostrar nesse aulão, como você pode dar o seu primeiro passo concreto, para você se tornar um ser mais livre na internet, você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo, beleza? Então para participar, é só clicar no saiba mais aí, e a gente se vê na aula, beleza? Seguimos! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que merda, cara!